E aí pessoal tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer um vídeo falando um pouco sobre minhas experiências com sabonete em barra, tá? Hoje eu vim trazer essa daqui, ó. Ele tá acabando já, muito triste. Ele é de camomila. Esse daqui eu comprei na feira aqui em Campinas, no centro de convivência, onde tem a feirinha. E aí eu paguei, foi 30 reais, se eu não me engano. Ou foi mais do que 30. Não sei se foi 39 ou 29. E assim, comprei sem medo, gostei bastante, estou gostando bastante. Eu já comprei isso daqui, gente, faz uns três meses. Três meses que eu já tenho esse sabonete. Esse sabonete em barra é o de cabelo. E tá acabando agora. Ainda vai dar pra usar ele ainda umas... uma semana, assim, vai dar pra usar ele. Ele é maravilhoso, que pena, tá acabando. Mas assim, vale muito a pena usar sabonete em barra, por quê? O sabonete em barra, ele dura muito mais do que o sabonete líquido, né? Pela questão do... o sabonete em barra é melhor, tá? Não tem resíduos, não usa plástico, é vegano, é... que é mais... o preço é salgado, o preço é salgado, mas ele dura muito mais do que um sabonete no... na embalagem, né? Sabonete líquido. Dura muito, 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 muito mais. Tem muito mais controle. E como ele é natural, ele usa produtos... veganos, né? O óleo, os essenciais, esse daqui é de camomila, pra clarear o cabelo. É... o perfume é muito mais intenso do que o líquido. Pelo menos, não é a primeira vez que eu uso o sabonete em barra. É... o sabonete em barra, assim, ó. Não é a primeira vez que eu uso. Já é a segunda. A primeira vez que eu usei foi da Bob, tá? Acho que vocês conhecem, Bob, B-O-B. Comprei, usei, durou bastante também. Muito, muito, muito cheiro maravilhoso. Tipo, não tinha que falar. E esse daqui foi um artesanal. E o artesanal, então, assim, gente, que eu gosto muito dessa questão de ajudar as pessoas, né? Então, assim, pela questão de ser sustentável, já eu acho o máximo. Eu acho muito legal. Coisas artesanais, feitas com carinho. As pessoas fazem... as pessoas que fazem trabalhos artesanais, elas fazem com carinho. Porque elas têm paixão pelo que elas estão fazendo. Então, assim, você tá adquirindo um produto feito com amor. Pela dedicação. A pessoa ama trabalhar com isso. Que produtos artesanais dão trabalho, né? Então, assim, o preço equivale, sim, vale muito a pena. Como eu tinha falado, nossa, é muito caro. Não, não é caro. Isso é caro porque você não quer gastar ou você não pode gastar. Mas, assim, as pessoas colocam o preço que elas querem. E você pode ter certeza sem pensar tudo isso. Por que eu vou comprar um produto artesanal? É pra ajudar as pessoas. É um produto sustentável. É vegano. Usa produtos óleos essenciais. Tudo muito... tudo natural, né? É tudo natural. Então, é isso, gente. Compensa muito. Dura muito mais. Você ajuda no mundo. Você ajuda o mundo, né? Com plástico, essas coisas. Vidro e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Enfim, com coisa química, né? Então, é isso, gente. Não tem o que falar. Produtos em barra de cabelo. Pelo menos esse daqui que eu tô usando. E da marca B, ó, Bob. É maravilhoso. Então, assim, se você tiver a oportunidade de usar um sabonete, embarrar é ótimo. Ah, ele ressecou meu cabelo. Não é quem ressecou. Ele limpou demais o seu cabelo. Tem muita gente que usa, por exemplo, minha mãe usou. Ela falou assim, ah, ressecou meu cabelo. Não é que ele resseca. Ele limpa muito o seu cabelo. Ele tá ali, ó, tirou tudo. Tudo que tem de oleosidade no seu cabelo, ele tirou. Sabonete líquido, normalmente, não tira. Tem muitos que não tiram. Você passa e você não sente nada. Mas quando você passa, a mãe fica... E muito assim, é porque ele limpou perfeitamente o seu cabelo. Aí você tem que usar máscara, usar condicionador, e por aí vai. Mas tem aí, porque ele limpa. Então, não é que ele ressecou. Ele limpou demais o seu cabelo. Então, maravilhoso. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já usaram produtos em barra, sabonete em barra. Comenta aqui se vocês recomendam ou não. E é isso. Um grande beijo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.